O HOUSE IS MINE Se vocês viram o último combate Contra Finn Balor Se não viram, passem no vídeo anterior E vejam porque vale a pena Foi um combate épico Muito duro até ao último minuto Até ao último minuto isto é Não há limite de tempo Mas até Haver um vencedor Foi uma luta Brutal amigos, brutal mesmo Um dos melhores combates Aliás, os dois últimos episódios A luta contra o Brock Lesnar e a luta contra o Finn Balor Foi brutal Parece que eu pensava Chegava um ponto Já não dá para ser muito melhor Mas não amigos Parece que ainda temos E este WWE ainda nos reserva várias surpresas Promete, promete Entretanto, o que é que o Silvio pode-vos adiantar? Ah, que ainda estou com os truques do The Rock Até ao Fastlane Já sabem que até ao próximo Burper View E depois disso O Silvio vai mudar Para o mais votado por vocês Nos comentários Nos vídeos Vocês têm Comentado o WWE com o hashtag E o nome De quem Vocês querem que o Silvio Adote os truques Este é ele amigos Fazendo seu caminho para o ringue Do Portugal Lady The Rock Oh boy, estamos em para um abraço Estás muito nervoso Agora vamos lá ver aqui o nosso adversário vai entrar Com calminha, com calminha nessa hora O que? Entrou a épica do Neville E aproximando o ringue O Batman O Batman Oh, esse match vai ser Malucas, Neville, não é amigos? Vamos lá ver o que é que isto vai dar Não é nada fácil, não é amigo Neville, é muito forte Aliás, ele está duas ou três posições em cima de mim no ranking E por si Seu combate Este combate Oh, por Deus Não, não Já Logo a abrir Seth Rollins, o que você quer? Não Já me está a chatear Já me está a chatear Este Seth Rollins Ele vai aqui É para me lichar Não está aqui para mais nada Não está aqui para mais nada Não está aqui para mais nada Nesse move Bem, nós estamos aqui. Olhe para o flash agora, o que é bom. Você tem que perguntar quanto tempo isso pode durar. Um ataque sistematico aqui. Não tenho certeza que eu posso assistir. Três. Não espera muita merda aqui. Sim, não espera e nunca será. Cinco! Mano! Falta de colocar um ataque em cima de alguém. Uma vez que você sai do ringue, qualquer coisa pode acontecer. Você tem que expostar o steel. Cotter, o barricade. E tudo isso pode ser usado para causar um grande dano. Cinco! De volta no ringue de novo. Boa! Deixem-se no ringue, pessoal! Um! Você não quer chegar fora do ringue por muito tempo. Mas eu tenho certeza que vocês vão me amarrar dentro do ringue. Deixem-se no ringue. Você não é fome. Ah, Cetron, está quieto. Olha! Cetron, está quieto. E ele mata o canvass. Foi para os pitados, se calhar. Oh! Quanto mais ele fica nisso, quanto mais ele está a perder o campeão. Eu acredito que a destruição do ringue. Eu não posso dar a merda neste neve. Porque o ringue vai pela capa do meme. Eu preciso sentar com tosse. Não, pera! Perdão! Vai gostar! Faz uma declaração aqui! Mano, oh mano! Ele tomou um grande empate com o ringue. Isso foi o que eu fiz! Boa coisa que está aqui! Neville está fazendo sua presença no ringue. É muito rápido. Sapa-se muito bem. Vai ser um combate muito complicado. Mas eu não tenho mais safantes. Oh my god! Uma espécie de DDT e Bulldog. Boa ação de um aço aqui hoje. Não vai ficar muito melhor do que isso. E faz outra vez! Tipo RQ também! Oh! Come on, Silvio! Come on! Come on! Pim-fall para Neville. Vou deixar bater o primeiro. E vou dar no segundo. E fazer no terceiro. Já assim. Sobe assim o drama. Oh my god! Tu partes uma cabeça, Neville! Ui! Deixa de safar esta. Deixa de safar. Vídeo! Vídeo! Oh my god! Oh my god! Come on, Silvio! Acorda, meu! Wow! Ele ainda está caindo depois disso! Não está a dar para safar, amigos. Há lutadores que já está. É, os lutadores que Silvio ainda não conhece muito bem. O timing de safar-se é diferente do lutador para lutador. Isso faz a diferença depois dos comatos. Não consigo imaginar um deles também acelerando a defesa. O tempo de safar-se é. Quero pensar para evitar isso. Lá vai ele safar, irmão. Lá vai ele safar, irmão. Então andam lá. Quer safar? A tu safar-te! Olha! Ah! Sério? Sério? Porquê? Bugou! Sai daqui, irmão! Por que estou trazendo a ação de volta para o ringue? Sim, um movimento muito inteligente. Muito inteligente, mas espera aí que eu agora não tenho safados. Tenho que ter muito cuidado com isto. Se eu falho, eu ataco. Pronto, já falhaste. Brutal. Brutal. Oh, mãe. Brutal movimento aqui de Neville. Eu não consigo passar o que vimos. Isso foi um grande movimento. Vai arranjar a maneira de me partir a cabeça da mãe. Já tem a signature. E já está. Oh, meu Deus, e faz a signature. E tem finisher. Vai para o pitfall Neville. E Sills vai passar a primeira. Brutal. Precisa ter calma. É que o Sills é prózão nos chafantes. E vocês viram no jogo, na luta contra o Brock Lesnar. Olha. 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 Ai, meu Deus. Oh, Neville pode ter. Finisher. Oh, meu Deus. Moment. De Neville DDT. Olha isso. Um DDT no pão. Isso tem que ser. Oh, meu Deus. Você tem que ser a mão. Um. Eu não tenho. Que tarefa. Que tarefa. Que tarefa Neville está nos a dar. 3. Oh! Out of nowhere. Venceu-se. Ele safa-se. Está tão a ver, amigues. Eu nunca consegui dar dois truques quilos que ele safa-se sempre no segundo. Porquê? Isso é o que o Bruno porque a ideia é da dificuldade de estar no ardo. Só pode, né? Olha, olha. Agora, volta ao redor. 6. Ah, cala-te. Ah, cala-te. Ah, bom. Estes 7 rounds. Ai, amigues. Vai haver uma grande guerra com este 7 rounds. Vai, vai. Vai, vai. Eu não tenho estamina. Sai daqui. Eu não tenho estamina, meu. Isso afa-se. Isso afa-se. Isso afa-se. Não tem estamina. Isso afa-se, meu. Isso vai se tornar uma foda, meu. Real rápido. Real rápido. Oh, my God, meu. Vai-te buscar, meu. Vai-te buscar, meu. Direito isso. Oh, my God. Vanta-te lá. Vanta-te lá. Vanta-te lá que eu tenho aqui uma coisinha para ti. Eia, não, Susan. Não, não vais perder agora o comado. Vais? Uh-oh. Fã. Porquê que o boneco foi ali, amigo? Posso saber? Sabe aqui. Calma. Calma, amigo. Ele pode me destrair à vontade. Não sei porque é que ele me destraiu. Eu ia fazer a signature. E o meu boneco começou a refilar com o Seth Rollins. Seth Rollins. Seth Rollins. Seth Rollins. People have been wanting to see these guys go at it for a long time, and by the sound of this crap, I think they're getting what they wanted. Damn. Bensils. 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 I did. E tem mais um. Wow, you saw what he just did? Incredible. This guy is amazing. We've seen some truly amazing moves in this match. Um solo. This may settle the score. Another one for the highlight reel. A few moves are as effective as a well executed DDT. The player is a good one. He's got it. He's got it. He's got it. He's got it. Oh, wait. Nice reversal. What's going on here? What's going on here? He's got it. on the attack. That type of speed is so hard to contain. He's got it. We're looking at complete domination here. Complete domination here. Hey! He's going for it again. Oh my. Neville. He's got it. Oh! 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 Mano. Não vais por aí. Booo! Vai chegar. Oh! Oh! Rock is cooking! Eu sei que não é que se diz, amigo, mas... Ah, sério? Outra vez? Isso não pode ser bom! Está quieto, meu! Assim é muito complicado, amigo. Assim é muito complicado. Isso é eléctrico! Olhe na frente do meu armário! Olhe as boas! Eu amo isso! Estamos procurando a dominação completa aqui. Vamos para o topo! Agora não vai, né? Depois do finish era que era, amigos. Depois do finish era que era. Levanta-se! Rápido! Por favor, meu! Aí, outra vez... É que isto não dá para safar, amigos! Não dá! Por que é que uma mulher que se usa nas chamadas dos gajos? É automático, amigos! Não dá para fazer nada, meu! Isto é o que mais irrita! Não há hoje! Muito rápido! O netbreaker! É sério! Que reversal! Neville! Neville! E vai para o finisher! Uma vez mais! Olhe a isto! Eu não consigo safar! Uh-oh! A reversa! 450! Mano! Isso foi fico! E isto deve ser! Uma! Talvez! Dois! Oh! 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 Consegui safar! Bem que é possível! Ainda pus muito do telemão ao que estava a ligar! Oh, meu! Tu és demais! O cito é muito complicado! Os homens desistem de fazer pinhos paulso! Já viram que não conseguem contigo! Uh-oh! Pega o turnbuckle! Olha, olha! Oh! Estou surpido que o Rápido não o tivesse tirado desta matcha! Eu não acredito que tudo que transpirou tão longe, foi tão físico. O drop kick de Neville mais uma vez para o top rope em cada peito. Será que vocês conseguem safar? Não se sabe não porque. Porquê? Porquê? Mais um subfance. Calma. Eles arranjam a maneira de eliminar. E outra vez. Eu tenho um finisher em minuto uma arma. Eu vou ter que dar uma cacetada cá fora. Eu também não tenho muita stamina amigos. Nem dá para safar. Está bom, está bom. Signatura para Neville. Ele está entregando uma cacete de cara aqui. E se ele safa-se. E um insulto para uma doença potencial. Bem jogado. Brutal. 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 Vai buscar. Winner by way of pinfall. Contra tudo e contra todos amigos. Hashtag contra tudo e contra Seth Rollins. Vem buscar. Vem buscar. Só faltava ele entrar também no ringue naquela altura. Vem buscar. 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 Isso é simples. É tudo sobre ganhos e perdas. E isso é fantástico para mim. A surpresa. Tipo. Não sei o que. Há aqueles combates que parece que comigo é e de repente perdi. E depois há aqueles combates que estou com a probabilidade reduzida e de repente consigo ganhar. Isso é surpresa. Pelo menos a mim agrada-me muito. Bem-vindo ao show. Este é o meu convite hoje. Como é que estás tu? Vamos falar sobre Seth Rollins. Ele te embutou hoje durante o seu próprio combate. Tem alguma coisa para compartilhar sobre isso? Ah Seth Rollins. Eu sou um profissional. Suspende-me agora. Eu quero o combate agora. Ninguém está aqui. Eu quero o combate agora. Vamos desafiar Seth Rollins. Vou cagar no X. Eu sei o que ele está tentando fazer e isso não vai funcionar. Eu sou um profissional. Ele não pode me tirar do meu jogo. Eu vou te dizer o que. Se ele quiser me tirar, então vamos fazer isso no ringe em um combate. Vamos ver o que ele está realmente. As coisas estão se acertando entre vocês dois. Quais são suas pensamentos sobre essa rivalidade? Neste momento. Não me interessa. Eu quero chegar no number one contender. Chegar no number one contender. Chegar no number one contender é que consigo desafiar um detentor do título. Ele tem o título de WWE, amigos. Ele tem o título de WWE. Mas vocês não querem já o título de WWE. O que é que Seth Rollins está a meter comigo? Ele é maluco! Eu posso passar já à frente e direita a luta pelo título com ele. Eu não sei se posso fazer isso ou não. Eu não sei. Até que ponto é que... É isso que o jogo quer. Eu não sei. Porque... O que é que ele se vai meter comigo? Eu estou a lutar por um título que não é o que ele tem. Se fosse o Ryback a aparecer nos combates. Ainda assim. Percebia-se mais ou menos agora. Digam vocês o que é que vocês acham. O que é que fariam na minha posição se... Faziam o mesmo. Lou Carper. Jack Swagger. Jack Swagger. Fandango. Bad News Barrett. Bad News Barrett. Chamas contra Mark Henry. Mark Henry. É difícil. Rousseff. Randy Orton. Randy Orton. Daniel Bryant. Batista. Daniel Bryant. Daniel Bryant. Ok. Não acertaste. Acertei. 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 Aqui. Arraio. O Carper ganhou o Jack Swagger. Está certo. És o maior do teu bairro a apostar. Não acertas no placar. Querias acertar aqui. És maluco. Amigos. Domingo. Parece que temos outra vez um reencontro com o Budales. Será? Será que vamos ter sete boas a aparecer mais uma vez? Provavelmente. Provavelmente. Algum vai desistir. Temos ali dois mil e tal de ESP. Provavelmente também. No domingo, amigos. Episódio do domingo. W. Vamos gastar aquele ESP aqui no Silesão. E tentar fazer cargo. Ainda com mais forças e mais capacidades para dar conta dos casos. Hoje tivemos um bom combate, amigos. Deixem aquele likezão. Muito importante. Fãs arros. Não se esqueçam também do hashtag que se deixou para vocês como desafio. Se estão atentos ou não. No princípio ao fim. Aos vídeos. E não perdem nada. Nem um minuto de WWE. Da série favorita no canal do Silesão. Ok, amigos. Já sabem que isto são vocês. Não tem graça nenhuma. Até à próxima. E... Ui... Tchau, tchau.